Como fazer codorna ao creme? Preparo 35 min, rendimento 4 porções. Ingredientes 1 kg de codorna 3 colheres, sopa, de margarina 2 colheres, sopa, de azeite 1 cebola grande ralada 2 colheres, sopa, de farinha de trigo 1 xícara, chá, de vinho branco seco 1 lata de creme de leite 150 gramas de mussarela cortadas em cubos Sal e pimenta a gosto Parmesão para gratinar Modo de preparo Cozinhe a cordona por 5 minutos em água fervente Retire e escorra, deixe amornar um pouco e destrinche 2 aqueça a margarina com azeite Junte a cebola e deixe refogar um pouco Acrescente a farinha, misture com uma Colher até dourar, adicione o vinho e deixe Ferver até sair o álcool Coloque a mozzarela 3 junte então o creme de leite, o sal e a pimenta Quando ferver desligue o fogo em um Refratário e distribuí a codorna 4 acrescente, o creme por cima e depois o parmesão Leve ao forno quente por 20 minutos até gratinar 2 3 4 8 9 10 12 12